Cauê, a menina me olhou e eu baixei a cabeça. Eu tive vergonha de conversar com essa menina. Ela me olhou e eu desviei o olhar. Ela me olhou e eu não tive coragem de conversar com essa pessoa. Quando uma mulher te olha, é sinal que ela deu uma abertura pra você. Nenhuma mulher vai ficar olhando pra você se ela não tem interesse. Nenhuma mulher vai ficar olhando pra você se ela não quer te dar alguma abertura. É claro, se a mulher desviou o olhar, passou ali, olhou pra você e não olhou mais, beleza. Mas quando uma mulher mantém um olhar pra você, mantém um contato visual e o melhor, quando vem seguido de uma risada, é a sua obrigação conversar com essa mulher. É a sua obrigação falar com essa mulher. Por que eu falo isso? Porque eu mesmo perdi muitas oportunidades na minha vida. Antigamente, na minha adolescência, as mulheres olhavam pra mim e o que eu fazia? Por exemplo, baixava a cabeça de vergonha, desviava o olhar, ou às vezes olhava também, ficava encarando ali igual um manico e não fazia nada. Isso assusta a mulher. Quando uma mulher te olhar, aborde essa mulher educadamente. Vai dar um oi pra essa mulher, cara. Ela tá olhando pra você, acorda, ó. Contato visual. Ela olhou pra você, ela abriu uma porta pra você e chegar nela. Então, o que fazer quando a mulher olhar pra você? Vá conversar, vai dar um oi e vai pegar o WhatsApp dessa menina. Por que, Cauê? Porque você não vai ali chegar também e ficar conversando dois dias com a mulher ali. Você vai pegar o WhatsApp dela. Fala, boa tarde. Qual que é o seu nome? Posso selecionar no WhatsApp pra gente conversar mais tarde? Acabou, cara. Depois, no WhatsApp, é outro assunto aí, é com você conversar com ela. Mas a sua obrigação, quando a mulher te olhar, é você aproveitar a oportunidade. Por que eu falo de perder oportunidades? Porque eu mesmo não sou o cara mais lindo do mundo, parece um cão chupando manga. Mas tudo bem, cara. Antigamente, querendo ou não, algumas mulheres olhavam pra mim. E o que eu fazia? Eu perdia oportunidades de conversar com as mulheres. Se eu não chegava nem nas mulheres que estavam olhando pra mim, imagina nas mulheres que nem estavam olhando. Nunca ia chegar. Então, eu perdi oportunidades. Eu via as mulheres me olhando e não sabia o que fazer. Eu travava, não tinha reação, tinha timidez. Não sabia o que ela ia pensar de mim, se ela ia me dar um fora, o que ela ia fazer. E eu via a minha vida passando e as mulheres... E eu não abordando as mulheres e eu perdendo oportunidades de conhecer pessoas legais. Às vezes, a mulher te olha e você perde a oportunidade de conhecer uma pessoa legal na sua vida porque você não tomou atitude, porque você não teve a coragem, a cara de pau. Que era o que eu tinha antigamente. Então, qual que é a minha recomendação pra você? Aborde essa mulher, cara. Você vai se arrepender daquilo que você não faz, cara. Quantas oportunidades você deixa escapar diariamente na sua vida? A vida é feita pra se socializar, pra conversar, pra trocar ideia, pra fazer amizades. Seu pai chegou na sua mãe, por isso que você nasceu, cara. Não é errado chegar em mulher. Você não tá cometendo nenhum crime. Você tá fazendo uma coisa boa, de maneira educada. E outra, ela que te olhou. É a sua obrigação chegar pra conversar, pegar o número dessa mulher. Não vai acontecer nada demais. Relaxa e aproveite as oportunidades. Beleza? Se você chegou até aqui, você quer ter o respeito de uma mulher, não é mesmo? Ah, Cauê, eu quero que ela me respeite. Como que faz isso? Eu preparei um vídeo pensando em você que chegou até aqui. Dá uma olhadinha no link abaixo e veja como ter o respeito de uma mulher. É um vídeo um pouquinho mais longo. Desliga aí o WhatsApp, Instagram, Facebook e presta atenção lá. Pra você ter o respeito. Combinado? Meu nome é Cauê e eu tô aqui pra ajudar você. Me siga lá no Instagram, Cauê Underline Nespoli. Tamo junto aí, aqui no canal Manual do Homem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.